E no próximo mês, acontece em comemoração ao dia de Santa Rita de Cássia, há uma quermesse, né? A paróquia de Santa Rita já está trabalhando, já está preparando aí toda a programação para o próximo mês, uma quermesse, a tradicional festa do pastelão, em comemoração ao dia de Santa Rita de Cássia. Os preparativos estão a todo vapor. O aposentado João Bezerra faz questão de colaborar todos os anos com a realização da quermesse em comemoração à Santa Rita. Ontem mesmo fez questão de levar na paróquia os alimentos para ajudar na tradicional festa do pastelão. Sempre a gente dá uma... que a gente pode, né? Que a gente pode estar no alcance da gente e a gente compara, né? Nós somos cristãos e os cristãos é para um ajudar um ao outro e ter fé em Deus e que ele dá o dolo para a gente, né? E o senhor vai vir na quermesse? Ou se Deus quiser, ele quer. O senhor sempre vem? Sempre eu venho. E o senhor João sabe da importância de cada ajuda em prol da paróquia. Eu peço para os irmãos para nos ajudar na... dar uma força para nós na igreja, porque não é para a igreja. É para a manutenção da igreja, pagar água, luz e outros itens, né? E alguns funcionários. Então, se cada um que der alguma coisinha, ou grande ou pequena, já é uma grande coisa para ajudar, né? Todos arrumar alguma coisa e colaborar, né? Mas sempre seja bem-vindo. Além da parte festiva, a paróquia realiza toda uma programação especial na parte religiosa, como explica o padre Edi Pereira. Temos todo ano, como de costume, né? A nossa quermesse, a parte religiosa e já se aproxima. Estamos a menos de um mês, né? Então, agora, no próximo dia 13, nós começamos a parte religiosa, trabalhando uma temática vocacional, né? Cada dia, a presença de um padre, religiosos, com esse devocional, né? A devoção a Santa Rita, que é uma devoção muito popular, muito querida. Ela que é tida como santo das causas impossíveis. E temos também a nossa parte social, né? Que a comunidade já tem um perfil, tem uma história aqui envolvida, que é a parte do pastelão, né? E aqui o pessoal costuma usar o termo carmesse, né? Então, a parte social de confraternização é dos dias 19, 20 e 21 de maio, né? Sempre a partir das 19 horas. Então, já tem o pessoal já fazendo arrecadação, se preparando, né? Que é todo um trabalho artesanal, que então também demanda muito esmero. E também das nossas meninas e meninos aqui da comunidade. Durante todo o mês de maio, haverá uma programação especial na paróquia. Então, aqui nós trabalhamos em maio, né? Esse quesito, então, esse ano começa com as mães. Então, teremos um momento de homenagem com as mães, dia 14, que é o segundo domingo de maio, tradição, né? Então, cada dia uma bênção, uma temática que os padres vão trabalhar, né? A respeito do evangelho, a temática do ano vocacional diocesano, sensibilizando, né? Todos nós, cristãos leigos e leigos, a vocação que temos, que é desde a primeira, que é a vocação à vida, até a nossa vocação, né? Seja no matrimônio, seja na vida consagrada, vida religiosa, sacerdotal. E, ali no decorrer dos dias, toda essa parte voltada com a família, com crianças, aberta à comunidade, né? A presença mais nossa em si serão as novenas e as missas, todos os dias à noite, né? Que é desse dia 13 ao dia 22, que cai numa segunda-feira. De acordo com o padre, a comunidade que frequenta a paróquia de Santa Rita é muito unida e participativa, tanto na realização das festividades, quanto nas missas. É uma comunidade fervorosa, é um território extenso, né? Para um padre só é bem extenso, mas é uma comunidade muito boa, muito louvável, né? De participação, de enteosamento, temos aqui faixas etárias bem diversas, né? Uma vez que também aqui temos polos aqui no meio, nosso territorial aqui, acadêmico. Então, com jovens, casais. Temos também um grande perfil aqui de pessoas, migração muito alta de pessoas que vêm de outras cidades, porque trabalham ou que têm amigos aqui, que frequentam a nossa comunidade. As participações nas nossas missas, aos domingos, nós temos ao todo aqui na comunidade, no domingo, cinco horários de encontros, de celebrações com as comunidades. Todos os horários são bem participativos, né? Então, aqui começamos sete horas da manhã ao domingo e termina às 20, 20 e 30 da noite, né? Dos horários de celebrações. E durante a semana? Durante a semana temos atividades, só que o público, a participação é menor, são coisas mais específicas, né? Então, temos trabalhos, questões sociais, tem a questão voltada, por exemplo, aqui, à iniciação cristã, a catequese, né? Com os nossos pequenos, os adolescentes, os pré-adolescentes. Tem o momento de evangelização com os homens, toda terça-feira à noite. As quartas-feiras temos algo voltado mais para os nossos casais, né? Que é o próprio ser realizado pela renovação carismática. Esse trabalho, assim, voltado com os casais, né? E temos as nossas comunidades aqui, as vilas, dentro das vilas também, que cada uma tem seu perfil próprio, a sua atividade, né? Conforme a realidade também, que é realizado.